Uma sala integrada com a churrasqueira, com o seu espaço gourmet e vem aí na tua ideia. Quero colocar um home com 4, 5, 6 caixinhas de som. Fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como você tá errado. Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e como eu posso chegar e dizer que você tá aí fazendo alguma coisa errada, né? Na verdade eu não posso chegar falando isso, mas eu tenho que te diferir de dois conceitos que um é o de home theater e o outro é o de sonorização de ambientes. Quando a gente fala de home theater, a gente fala em posicionar as caixas de som num local extremamente correto, privilegiando você lá sentadão no sofá. Quando você quer expandir o teu som pela tua casa de forma integrada, você está falando de uma sonorização de ambientes. A sonorização de ambientes vai trabalhar com amplificador, caixas de som e também com subwoofer. Já o home theater, a gente tá falando de receiver, subwoofer e também caixas de som desse modo corretamente posicionadas. Entendeu a diferença? Então esse vídeo é pra deixar bem claro que se você tem aí uma sala, um ambiente totalmente integrado na sua casa, pra colocar caixas de som espalhadas em todo esse ambiente e que elas toquem com a mesma música, a estrutura certa é você fazer uma sonorização nesses ambientes, que podem ser de um canal, dois canais, quatro canais. As regulagens de volume, elas podem ser independentes ou integradas. Mas o pedido correto é o de sonorização de ambientes. Tá legal? É claro que, vamos lá, nada impede então de você pegar um home theater e espalhar ele pela sua casa, pra poder colocar aquelas caixas, uma aqui e uma colar. Só que na hora que o áudio vier da sua TV a cabo, na hora que o áudio vir do seu YouTube, da sua Smart TV, ele vai simplesmente se deformar pela sua sala e aí você vai ter uma caixa de som tocando uma coisa, outra caixa de som tocando outra e isso é o que você não quer. Então essa é a intenção principal desse vídeo. Você já sabe que pode encontrar eu e os meus consultores técnicos de venda lá no audioprime.com.br. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, escreve aqui embaixo. Um abraço, até a próxima, tchau!